O que é o campeonato? O que o pessoal lá na frente já está marcando muito bem e isso ajuda bastante. E o que você pode falar do Penapolense com o adversário que vem fazendo também uma boa campanha, está dividindo a liderança do Grupo Aco São Paulo? É, o jogo é difícil, né? O jogo fora de casa é sempre muito difícil, mas a gente não pode mudar a nossa maneira de jogar. A gente sabe que é um adversário que vem crescendo no decorrer dos anos e a gente tem que prestar muita atenção e não sair da nossa forma de jogar. O Gustavo, o Aranha elogiou muito vocês na zaga, o Oswaldo Oliveira também já tinha elogiado e disse que tem também a ver com o fato dos zagueiros serem altos. Tem a ver mesmo? Existe essa questão de colocação? Queria que você falasse sobre isso. A gente procura sempre fazer o que o Oswaldo pede, né? Tentar marcar lá na frente os atacantes, os meias também estão fazendo muito bem esse papel. E quando eles passarem o time todo está voltando muito bem também e a gente está conseguindo fazer essas duas linhas que a gente está treinando bastante. E, graças a Deus, está dando tudo certo. Oi, Gustavo. Como é que é estar o entrosamento do time com o Leandro Damião, que é a segunda parte da que ele fez agora? E como é que é vocês que vêm da base estarem dando tanto retorno para o time, sendo elogiados pelo treinador? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente fica muito feliz, né? É uma oportunidade que a gente está tendo de mostrar o nosso futebol. E o Oswaldo está nos dando essa confiança também, junto com o elenco também. Em relação ao Damião, acho que é normal a segunda partida dele. Acho que o time recebeu ele muito bem. Ele também está se entomando muito bem com a gente. E a gente espera cada vez entrosar mais para que o Santos ganhe nisso. Gustavo, você assumiu a posição no ano passado. Uma certa desconfiança, uma incerteza por parte do torcedor. Por você ser um jovem, você ser até então desconhecido, e a dupla que vinha jogando já estava jogando há muito tempo no time do Santos. Queria que você falasse um pouco disso. Como é que você fez para ganhar esse espaço que se ocupa hoje, diante de tantos elogios reconhecidos, inclusive pelos seus colegas? E quem é que você gosta de jogar? Quem é que você se espelha? Quem é que você admira na sua posição? Bom, eu fico muito feliz pela oportunidade que eu estou tendo, que eu tive ano passado. O Muricy, que me subiu, na verdade, e eu tive alguns jogos com ele. E o Claudinei, ano passado, ele me efetivou. E eu procurei fazer o meu melhor. O pessoal também que estava no elenco sempre me deu força. E eu fiquei à vontade para jogar. E esse ano eu só estou procurando evoluir cada vez mais. Quem é que você gosta? Eu gosto dos dois desagres da seleção, tanto o Dante também, que está aparecendo muito bem, o Thiago Silva e o Davi Luiz. Eu sempre me espelho neles, os jogadores que eu sempre vejo jogando, sempre assisto os jogos neles, para que eu possa chegar um pouco nos pés neles. Agora, conversando aqui com o Vini, você foi campeão paulista sub-17, campeão paulista sub-20, campeão da Copa São Paulo em 2013. Você está esperando alguma coisa já nesse paulistão de 2014 também? A gente está trabalhando para isso. A gente sabe que não ganhou nada ainda. O nosso time tem muito a evoluir também. A torcida está nos apoiando muito bem. Eu espero que sim, que comece esse ano com um título, que vai ser muito bom para todos nós. Gustavo, queria que você falasse um pouco dessa sua dupla com o Neto, que, como os colegas já comentaram, é a melhor defesa do campeonato. E praticamente desde o início do campeonato, com exceção de um jogo que você jogou com o Jubal, você tem feito dupla com ele. E também você mencionou em uma das respostas, sobre posenamento do time jogando em linha e tudo mais. O aspecto tático é um diferencial desse Santos de 2014? O Oswaldo trabalha realmente muito isso, até pela experiência que ele já teve. A obediência à tática é uma das coisas que ele preza bastante em vocês? Ele trabalha todo dia. Quando a gente treina, ele sempre enfatiza isso, dessa marcação, essa movimentação que o time está tendo. E eu acho que a defesa começa no ataque, o pessoal está marcando muito bem também. Então, isso só ajuda a gente lá atrás. Em relação ao Neto, é um grande zagueiro, com um tempo machucado também. E ele está tendo a oportunidade dele. E a gente está procurando fazer o nosso melhor, tanto o Jubal também, quando entrou, entrou bem. Eu acho que é uma briga saudável entre todos nós, que a gente já se conhece, somos amigos. E acho que o Santos só tem que crescer com isso, com todo o pessoal que entrar, sempre procurar fazer o melhor. Gustavo, você vê os tapes dos jogos do Santos para analisar a sua atuação, ver o que você precisa melhorar? E no que você acha que você precisa melhorar? Eu preciso melhorar em muitas coisas, né? A gente sabe que todo jogador tem que estar evoluindo a cada jogo. Eu acho que a bola é muito diferente esse ano do Paulista. Então, eu preciso ganhar um tempo de bola melhor, trabalhar bastante agilidade, como eu venho fazendo com os preparadores físicos. E eu acho que só tenho que crescer. É claro que preciso melhorar muito, mas eu acho que estou no caminho certo e espero fazer o melhor. Ok, pessoal? Muito obrigado, Gustavo. Uma boa tarde a todos.